Cerca de 97% das mulheres jovens do Reino Unido afirmam que já foram vítimas de assédio sexual, mas não o denunciaram por falta de confiança nas autoridades britânicas. É uma percentagem que não deixa ninguém indiferente. 97% das mulheres entre os 18 e os 24 anos do Reino Unido afirmam já ter sido vítimas de assédio sexual e se olharmos para as mulheres de todas as idades, esse valor sobe aos 80%. As conclusões são de uma investigação levada a cabo pela empresa YouGov para a ONU, divulgada esta quarta-feira, que incluiu mil mulheres. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a investigação expôs também falta de confiança nas autoridades britânicas perante casos de assédio sexual. Precisamente por esse motivo, muitas mulheres acabaram por não relatar os incidentes que envolveram, por exemplo, perseguições, apalpões e relações sexuais forçadas. Algumas das vítimas admitem mesmo que, se tivessem denunciado, nada teria mudado. Claire Barnett, diretora executiva da ONU Mulheres no Reino Unido, admite que o país precisa trabalhar mais contra a violência de género doméstica, sobretudo entre mulheres e grupos marginalizados, e acrescentou que muitas vezes as jovens acabam por modificar comportamentos para evitar assédio e as mulheres mais velhas temem pela segurança se saírem de casa de noite. A organização pegou nos testemunhos recolhidos e enviou uma carta aberta aos líderes no âmbito do projeto Espaços Seguros Agora, com o intuito de resolver o problema o quanto antes. De acordo com o The Guardian, por todo o mundo acontecem casos de assédio sexual a cada 10 minutos. Você já viu o país? Você já viu o país? Jato. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti